salve rapaziada e um vídeo do m charles algumas rimas boas do charlin e pra quem não recebeu o auxílio emergencial é nóis valeu não sei o que é o país eu não deixava 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 eu imagino ele na frente também nunca vai cumprir o papel o cabelo desse tamanho vai facilitar pro negão a diferença é que eu sou do rj que é um gol do paraíba e viado será ae 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 ae